É uma edição muito importante porque ela homenageia Sebastião Tapajós, Marcião Pena, o Pena Marcião, que é o nosso querido babá Sebastião Tapajós, falecido recentemente aqui em Santarém, e que se apresentou pela última vez no Tapajézio, edição Belém, em agosto passado. Então, uma coisa maravilhosa, esses músicos todos que estão aqui vieram para homenagear o Sebastião Tapajós. O Jazz Nacional toca contrabaixo, o violão, toca piano, e o que vocês mandarem ele tira o som. Vai mandar algum agora ou só está passando aí? Ah, está passando. Daqui a pouco vocês vão ver o Arismar na matrícula provisória. Vocês podem até, no final da apresentação dele, sugerir nomes para esse quarteto. O quarteto é formado pelo Anderson Dourado, pianista, tecladista aqui de Santarém, pelo grande contrabaixista Ney Conceição, pelo guitarrista Igor Capela, e pelo percussionista e baterista Márcio Jardim. Nessa primeira apresentação vem o Márcio e o Anderson. Vamos lá! Tchau! Tchau!